Bom, eu queria desejar para o casal, agora, essa nova fase aí que vai vir agora, que Deus seja abençoando vocês e que cada dia vai ser uma experiência nova, que sejam felizes, que dificuldades vão vir, mas sempre a mão de Deus vai estar na frente de tudo. E que seja perseverante, sempre confiante em Deus e que Ele é acima de tudo. Para desejar para vocês que Deus abençoe essa nova fase da vida de vocês e que vocês sejam muito felizes e é o que nós desejamos à nossa família. Oi, Tatatinho, eu te amo, seu e seu Henrique, parabéns. Bom, o Ricardo, o Eliane, hoje é um grande dia na vida de vocês, que Deus abençoe vocês, dê muito amor, muito carinho, ainda mais nesse tempo do frio, gostoso. Por isso vocês escolherem, né, dezembro, acabou com nós, mas tudo bem. Entendeu? Mas Deus abençoe vocês. Um abração, um beijo. Eu desejo ao Ricardo e a Eliane um casamento onde eles sejam muito felizes, com saúde, harmonia e o mais importante, que Deus esteja ao lado deles, com eles, sempre. Isso que eu e a Nátaly desejo. Ricardo, Eliane, nesse dia tão especial, gostaria de desejar que vocês estejam sempre buscando a Deus cada vez mais e gostaria de agradecer ao Ricardo por todos esses anos, que tem cuidado bem da minha irmã e daqui pra frente, creio também que vai continuar cuidando bem, né? Peço a Deus e vou orar muito por vocês, vocês fortalecendo. Eliane, gostaria de te dizer que eu te amo muito e você esteja sempre fazendo o que é certo. Eu creio que vocês vão ser muito vitoriosos na família, porque vocês são duas pessoas que buscam a Deus e que sempre têm buscado. Pedir a Deus que ele seja feliz nessa nova etapa que ele vai começar na vida dele, junto com a esposa dele e mais uma filha que eu vou receber. Pedir a Deus que ele seja muito feliz e que tenha sucesso na vida dele, na vida a dois. Porque o casamento é muito bom, é uma data de Deus e só que não só é rosas. A rosa sempre tem uns espinhos, mas a gente pedindo a sabedoria de Deus, a gente pode vencer as barreiras e as dificuldades. E é com todo o meu carinho e meu amor que eu quero dizer o quanto eu amo você, o quanto você é especial pra mim e que Deus possa te iluminar nessa nova trajetória. E a palavra de Deus diz que quando entregamos a nossa vida a Deus, quando fizemos a vontade do Senhor, quando deixamos Deus agir em nossas vidas, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. E hoje Ele está satisfazendo o desejo do seu coração, que é de se casar, de se tornar uma esposa, uma futura mãe. Então eu quero te dizer que o meu amor por você é muito grande e que eu te desejo toda a felicidade do mundo, mas eu quero que você saiba que eu amo muito você e que a felicidade que eu desejo pra mim, eu desejo pra você. E que você seja muito, mas muito feliz mesmo e que eu amo muito você. Cunhada, nesse dia tão especial que está sendo pra você, não somente para você e o Ricardo, mas também para a nossa família, né, porque é com muita alegria que eu me tornei parte da sua família e creio que é com muita alegria que a sua família está celebrando esse momento que já é esperado por um bom tempo. Mas nós sabemos as dificuldades, as lutas que vocês enfrentaram todos esses anos, todo esse período, da vez que o Ricardo sofreu o acidente. Mas graças a Deus que Deus estava do nosso lado, né, sabemos que Ele é um Deus fiel e justo, Ele nunca há de falhar conosco, com aqueles que são chamados seus filhos. Assim, é pra mim. Eu não ganhei somente uma cunhada, mas ganhei também uma irmã, que faz parte já da minha vida, por um bom tempo, até desde antes de começar a namorar o seu irmão. Mas, é... Eu creio que Deus, Ele faz todas as coisas de acordo com a Sua vontade. Por isso que hoje eu quero, aqui junto com todos, celebrar esse dia tão especial e esperado por vocês que hoje estão celebrando essa data, que seja por 11 anos, comemorado. Eu agradeço a você, não somente por fazer parte da minha vida como cunhada, como irmã, mas porque você irradia a todos com a sua presença, com a sua alegria. E creio que o Ricardo vai ser um homem muito bem amado. Eu estou muito contente de meu filho ter marcado essa data do casamento, dia 14, uma data especial. Mas, eu vou sentir muita saudade dele, que ele é uma benção na minha vida. Os meus filhos são uma benção. O Ricardo, Deus me deu duas vezes ele. Eu quero que ele seja muito feliz. É a Lilica também. Que Deus abençoe que ele seja muito feliz, que ele tem que construir a família deles. Vai começar uma nova vida, vida nova para eles dois. Meu filho é muito especial para mim. Eu amo muito ele, só Deus sabe. Eu não tenho nem palavra para dizer para eles. Olha, Lilica, eu te amo também, que você está entrando na minha família. Eu encargo. Eu quero que que Deus te abençoe, que dê muita, muita saúde para vocês nessa nova etapa. Eliane, hoje é o dia mais importante da sua vida. E a mãe vai sentir muita falta, muita saudade. mas eu desejo toda a felicidade do mundo para você, para o Ricardo, que sempre você foi minha companheirinha. E essas são as minhas palavras, que a mamãe te ama muito e deseja muita felicidade para vocês.